Bom pessoal, aqui na minha tela o meu software já está instalado, tá? Sem problema nenhum, foi tudo certo, nenhum erro. Por quê? Porque a gente fez muito bem feito para não dar erro. Então está prontinho aqui, já consegui instalar. É um software local, tá? Com os dados na controladora. Lembra que eu disse para vocês, são duas versões de firmware. Eu tenho uma que é real-time, é só você pedir o nosso setor de suporte da controladora que você tem isso. Diga-se de passagem, é um arquivo chamado BIM, né? Para quem é programador aí sabe do que eu estou falando. Então é muito simples fazer inclusive a troca de versão de firmware da nossa controladora. Basta baixar o BIM, substituindo a controladora e prontinho, está pronto para ser usada na forma real-time, ok? Aqui está numa forma controladora que a gente chama de offline, né? Então os dados estão aqui na minha maleta, ou seja, estão aqui no meu IP e no meu módulo e eu consigo acessá-la em tempo real aqui do software, ou seja, o dado fica nela e não no software, ok? Mas, volto a dizer e gosto muito de frisar isso, nós temos as duas formas de trabalhar com a controladora. Não se esqueçam disso, ok? Então eu vou acessar aqui, ó, e está pedindo o usuário e senha. Eu cadastrei aqui, admin, admin, né? Para ficar melhor e vou acessar. Bom, pessoal, como vocês podem ver, ela já apresentou aqui a tela de eventos natural do software, onde a gente já tem todos os acessos aqui dos últimos, na verdade, todos os últimos acessos da controladora. Como eu falei em outros vídeos, nossa controladora tem uma capacidade de armazenamento de 200 mil registros na forma offline, que é a forma que está aqui agora, ou seja, ela recebe o dado e guarda o dado nela mesmo e espelha aqui para o software. Jean, e se eu tiver uma integração? Aí é muito simples. O software seu integrado tem duas formas de trabalhar, online ou de forma como está aqui, ok? Buscando o dado na controladora. Passou o cartão? Passou a face? Passou a leitura de placa de veículo? Passou o QR Code? O seu software vem buscar nela. Agora, se você quiser, também posso fazer com que ela vá ao seu software, doar o dado ou te fazer uma pergunta, a famosa string lá, né? Te perguntar se pode liberar aquele código ou não. Então não se esqueça dessa dica, viu? É muito potente essa controladora e funciona do jeito que o ambiente do seu projeto necessitar. Como vocês podem ver, aqui eu tenho na tela principal o tipo, código, pessoa, evento, porta, nome, nome da porta e tempo de acionamento, ok? Então eu vou aqui na minha maleta agora e vou passar um cartão, né? Se você observar, então eu tenho aqui, ó, a passagem de cartão, naturalmente ali, ó, o meu evento já até aconteceu, como vocês podem ver na controladora. Então eu passei o cartão, olha só, e agora eu vou passar o evento botoeira, né? Porque eu passei junto aqui, ó, e ela acionou normalmente, tá pessoal? Então, como vocês podem ver, na tela de evento, ela já vai mostrando todos os dados pra você. Aqui em cima, eu tenho a parte de placas, né? Aonde eu faço o cadastro das minhas placas, pessoal. Eu posso selecionar todas as placas ou eu posso selecionar somente a placa que eu quiser. Jean, eu posso cadastrar várias placas? Pode também, não tem problema nenhum. Aqui em eventos é onde a gente estava, né? Então, a cada evento que eu passar no nosso, né, aqui no nosso cartão, como você pode observar, ele vai dar o evento ali de cartão, né? Então, aonde eu passo, ele já dá o evento aqui e cai em tempo real, tá? Na nossa maleta, volta aqui produção, pra nossa maleta, aqui eu coloquei, na verdade, várias saídas pra me acionar todo tipo de equipamento, tá pessoal? Pode ser uma porta automática, pode ser uma cancela, pode ser uma catraca, uma placa de catraca, não importa, tá? Então, aqui eu coloquei na nossa maleta apenas para isso. Tanto é que se eu passar o cartão, observem que essas luzinhas acendem, ó, viu? Justamente porque é onde ela tá acionando. Então, eu criei esse evento aqui, né, essa situação na nossa maleta justamente pra demonstrar isso pra vocês, ok? Gente, aqui em zona de tempo, o que é possível você fazer? Nós conseguimos colocar um horário inicial e um horário final. Ou seja, eu posso colocar que a pessoa vai acessar das 8 até o meio-dia, ou eu posso colocar das 8 e 10 até as 8 e 15, não importa. E eu posso criar, como vocês estão vendo aqui, várias faixas de horário. Bacana, né? Por quê? Porque a gente consegue também separar os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, pra você ter acesso naquele ambiente. Então, como eu falei pra vocês, é um software gratuito, mas eficiente, né? Um software fácil e simples, que na maioria das vezes vai atender a sua necessidade aí da controladora. Aqui, ó, eu tenho grupos. Então, pessoal, uma vez que você criou o horário, você pode colocar grupo administrativo, por exemplo, ou moradores, não importa o que você vai colocar. Você pode selecionar qual tipo da porta que você vai usar. Lembra que a controladora tem a porta 1, porta 2, certo? Porta 3, porta 4, lembra? Então, você pode selecionar qual porta esse grupo pode passar, ou se ele vai ser um bidirecional, ou seja, vai utilizar para os dois lados. Tá? Bacana, né? Então, você já consegue fazer essa configuração. Pessoal, olha que legal. Você consegue colocar limite de pessoas dentro desse ambiente. Então, eu consigo dizer, olha, tem a capacidade de 50 pessoas, ok? Posso selecionar o grupo, certo? Que é o grupo teste. E posso selecionar também quais usuários podem fazer isso. Bacana! Você consegue filtrar isso. E olha que nós estamos falando de um software gratuito. Mas essas funcionalidades estão aqui para você também, tá? Então, você pode criar o grupo, salvar e pronto, tá? E aqui embaixo, olha, você tem usuários. Pessoal, nos usuários, você consegue cadastrar a pessoa. Por exemplo, olha, Jean Tunis está aqui. Selecionar qual que é o tipo de cartão. Se for um cartão. E, aliás, pode ser um cartão, pode ser um QR Code, pode ser senha, tá? E pode ser facial, que está aqui do lado, que eu vou mostrar para vocês. Então, pode ser os quatro, não tem problema. Se a controladora está conectada tanto com QR Code, com cartão senha, com facial ou com LPR, também pode colocar aqui também, ok? Então, ó, se for QR Code, olha que legal, um software gratuito que gera QR Code para você. É mole? Então, a Garen fez isso pensando no teu projeto. Então, você já consegue gerar. Se você clicar aqui no ícone QR Code, ó, você consegue colocar, inclusive, início e fim. Se aqui é um QR Code com validade, coloque aqui, ó, que é válido do dia 1, por exemplo, ó, do dia 6, né? E você pode colocar até o tempo de hora que ele é válido. Pode baixar isso, imprimir ou, né, enviar via, sei lá, WhatsApp ou e-mail, não importa para quem você for enviar. Porque quando você salvar, já vai estar aqui na nossa controladora, este evento, né, essa permissão de acesso via QR Code, ok? Então, eu posso também colocar créditos. O que é isso, Jean? Posso colocar quatro créditos. Ou seja, ele pode entrar, sair, entrar e sair. Ou eu posso colocar só um. Se for um refeitório, por exemplo, só é uma refeição. Legal, né? Então, eu posso colocar só um. Você consegue fazer isso também. Seleciona o grupo, que é ele. E seleciona também as portas que ele pode acessar. Bom, se você viu aí, pessoal, do lado, você tem uma fotinha, né? Então, você consegue, na foto, fazer o upload, ou pela webcam, ou pela foto, da foto da sua pessoa, né? Da pessoa. Quando você salvar, ela envia automaticamente para o facial. E após enviar para o facial e você passar, ela fecha a criptografia, né? Com controle de profundidade, para poder validar a sua face, ok? Então, é isso. Até agora no software. Segue aí o novo vídeo, né? O próximo vídeo, para você ver o restinho aqui do nosso software.